Jorge Hugo, essa é a hit, hein? Chama! Chama! Alcool, alguém me dá álcool Minha mulher me deixou Meu mundo acabou e eu preciso de álcool Alcool, alguém me dá álcool Minha mulher me deixou Meu mundo acabou e eu preciso de álcool E pode ser cerveja ou uma pinga com limão Pode ser um conhaque pra aquecer meu coração Pode até ser um uísque com Red Bull Eu só preciso que alguém me dá álcool Alcool, alguém me dá álcool Minha mulher me deixou Meu mundo acabou e eu preciso de álcool Alcool, alguém me dá álcool Minha mulher me deixou Meu mundo acabou e eu preciso de álcool E pode ser cerveja ou uma pinga com limão Pode ser um conhaque pra aquecer meu coração Pode até ser um uísque com Red Bull Eu só preciso que alguém me dá álcool Eu só preciso que alguém me dá álcool Alcool, alguém me dá álcool Alcool, alguém me dá álcool Minha mulher me deixou Meu mundo acabou e eu preciso de álcool Álcool, alguém me dá álcool Alcool, alguém me dá álcool Alcool, alguém me dá álcool Minha mulher me deixou Meu mundo acabou e eu preciso de algo Ô garçom, algo pra mim?